Após o sucesso da primeira edição do Vem Pra Feira, neste sábado, dia 11 de novembro, a população de Alto Garças retornou à Praça da Feira para participar da segunda edição. Nesta vez, contou com uma apresentação da fanfarra municipal num grupo de dança, além de música ao vivo. Esse é o nosso segundo evento do Vem Pra Feira, né? Nós fizemos uma parceria com o meio ambiente, onde a educação está aqui presente, né? Onde nós temos aqui a barraca do MT Muxirum e a fanfarra, que estão vendendo caldo. Temos também a barraca da Escola Maria Hermelina, que estão vendendo arroz carreteiro para a formatura dos alunos do quinto ano. Esse ano também contamos com a participação da Escola Hítrio Correia, onde os alunos também estão angariando os fundos para a formatura. É importante a gente falar da fanfarra. Mais uma belíssima apresentação para a população. Uma fanfarra que já deu certo e é sucesso em toda a nossa região. Com certeza. Hoje, a nossa fanfarra, nós estamos praticamente já com quase 70 componentes, né? Todo dia estamos recebendo convite para levar a nossa fanfarra em outros municípios. E hoje também nós fizemos questão de estar apresentando também o nosso grupo de dança, onde a professora Rosângela é que coordena esse grupo. Então, essas duas apresentações culturais também fazem parte da Secretaria de Educação. É um grande evento que se tornou tradição no nosso município, né? Graças a Deus está correndo tudo bem, a população aderiu mais uma vez ao evento. Ficamos muito felizes do povo de Alto Garça estar prestigiando esse evento, que se tornou um patrimônio cultural do nosso município. É importante a gente falar da parceria, né? Que é feita para que todo esse evento acontecesse entre todas as secretarias aqui da cidade. É, com certeza. Ninguém faz nada sozinho, né? É uma união, uma junção de secretarias para que isso aconteça. É organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Educação. Temos aí a parceria das escolas, Escola Municipal Maria Hermelina, Escola Estadual Itri Corrêa, além dos nossos feirantes, né? Que estão aqui todo domingo e hoje abriram uma sessão para estar aqui no sábado atendendo a toda a nossa população. E mostrar para a nossa população os trabalhos da feira municipal, né? Já abrindo essa oportunidade aí para os pequenos produtores aqui da cidade. Isso, exatamente. A feira acontece normalmente todos os domingos, né? E estamos aqui hoje, aqui com o cardápio, digamos assim, diversificado, além dos produtos da feira, atendendo aí toda a parte gastronômica e proporcionando uma noite para a nossa população com muita gastronomia, além dos produtos da feira. E aí